Você já era um capitalista selvagem desde... Eu era um capitalista opressor desde sempre, tá ligado? E buscando ensinar outras crianças da minha idade a serem capitalistas opressores também. E aí, basicamente, eu era muito feliz, né, velho? Pô, você via ali o dinheiro aumentando de mil pra mil e quinhentos. Comecei a investir com mil e quinhentos, foi pra dois mil e, pô, muita felicidade. É, imagino, meu. E assim, quando, vai, nove anos, você tá com doze agora? Tô com treze. Você tá com treze. Então, com nove anos, você já começou a investir ali, conseguiu arrumar o dinheiro. O seu celular, você comprou com o seu dinheiro ou você ganhou o celular? Que o celular, que eu acho que é o primeiro luxo ali, né, quando você tá novinho e tal. É, então, na verdade que assim, eu tinha o meu celular, que foi quando eu comecei a produzir conteúdo. Depois eu comprei esse aqui pra melhorar a qualidade, que o meu era o iPhone 8, né? Sim. Que eu tinha ganhado, meus pais já tinham tempo, e eu comprei o iPhone 11 pra eu começar a produzir conteúdo. Aí você comprou com o seu dinheiro. Caramba, ó, tá.